R.F.M. Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido Pensa Rápido Salvador Martim e Alexandre Romão Bom dia Salvador Olá Muito bom dia Olá Eu como observador do R.F.M. tenho reparado que há uma nova corrente de pessoas que sentem a necessidade de usar pontuação Ou seja, de verbalizar a pontuação enquanto falam Como assim? Ponto E normalmente isto é usado para dizer que o que eles estão a dizer é uma verdade absoluta e incontestada O céu é azul Ponto Estar no trânsito é chato Ponto O Salvador Martim tem um ganda corpo Ponto Foi o único a dizer, não é? Foi o único a dizer Eu estava à espera de uma resposta diferente Nós para contradizer essas pessoas não vamos lá com argumentos Se não concordamos temos que fazer como quando estávamos na escola e perguntávamos Posso usar tinta corretora Que é para apagar aquele ponto final que está mal Exatamente Porque são pessoas que pontuam Ok, ok, ok Agora se esta coisa de verbalizar a pontuação alastrar aos nossos diálogos É para não Isto vamos passar a ter conversas muito mais longas Não Por exemplo E lá Bom dia Ponto de exclamação Ponto Ok Entendi Portanto, depois de chatear todo o auditório do RFM com este pequeno diálogo A minha mensagem é para pararmos de verbalizar a pontuação Por favor Temos de encarar as pontuações como os perdigotos Sempre que os deitemos cá para fora vamos irritar alguém Estamos combinados? Estamos Ponto Café da Manhã RFM 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 RFM